Música Bom, eu sou o Thiago e eu vou apresentar o MavisimNet, um framework para simulação e controle de redes móveis e sensores. Esse projeto foi orientado pelo professor Endler. Bom, para iniciar a apresentação, eu queria falar um pouco sobre o contexto por trás do projeto que me levou a fazer ele. Há mais de um ano atrás eu entrei no projeto GRADIS, que é um projeto do laboratório LAC, cujo foco é avaliar o uso de redes móveis populadas por veículos autônomos, aplicando ela na coleta de dados de sensores em campo. Essa tecnologia é útil para a coleta de sensores em áreas remotas ou áreas de difícil acesso, até mesmo áreas perigosas, são alguns exemplos. Um dos principais focos desse projeto é a avaliação de protocolos de coordenação da movimentação desses veículos, que são drones, geralmente, e também é a avaliação de configurações de rede. E todas essas coisas são avaliadas em relação à capacidade delas de coletar esses dados em campo. O método que a gente usa para fazer essa avaliação é por meio de testes de campo, só que testes de campo são caros, eles são demorados, eles são difíceis e nem sempre eles são possíveis, por motivos aleatórios, tipo clima, esse tipo de coisa que pode impedir a execução deles. Para isso, a gente decidiu criar um framework de simulação que permitisse a gente avaliar esses protocolos de coordenação, essas configurações de rede, de uma maneira fiel. Então, a qualidade das simulações é avaliada pelo quão próximo elas aproximam do mundo real. Enfim, as simulações são implementadas no MNET, que é um simulador de rede baseado em eventos. Os detalhes de implementação não importam muito, mas o que é interessante é entender a arquitetura do MNET. Ele especifica que você deve montar essa simulação de rede pela composição de módulos. Esses módulos são isolados e o único método que eles têm de comunicar um com o outro é por mensagens, ou seja, eles não podem chamar funções um do outro. Eles são isolados nesse sentido. Essa arquitetura se aproxima do mundo real, de certa forma. O meu celular e meu computador, por exemplo, não compartilham hardware e o único método que eles têm para se comunicar é por mensagens. Então, é assim que você monta uma simulação de rede usando o MNET. Só que o MNET é apenas uma base. Ele não fornece muitos módulos prontos para você realmente implementar stack de rede completa, fiel ao mundo real. Para isso, a gente usa o INET, que é uma biblioteca de componentes de rede para o MNET. Ele segue a estrutura de montar uma simulação do MNET, mas ele também especifica uma certa arquitetura de como você deve montar uma simulação de rede real. Entrando um pouco de detalhes nessa arquitetura, os nós de rede de uma simulação do INET, eles são construídos a partir da composição de vários módulos. Cada um desses módulos tem uma responsabilidade específica. Geralmente, essas responsabilidades estão associadas ao, justamente, o modelo OSI de rede, como vocês estão vendo na tela. Mas ele também oferece algumas outras funcionalidades extras. Inclusive, a que está destacada, que é a de mobilidade, que é a mais importante para a gente. O que é o módulo de mobilidade no INET? O módulo de mobilidade no INET é o módulo responsável por determinar a posição de um nó de rede na simulação. O INET já oferece módulos prontos, que são vários. Dentre eles, mobilidade estática, que parece um pouco paradoxal, mas só quer dizer que o nó fica parado durante a simulação. Ele oferece módulos que fazem movimento retilíneo, módulos que fazem movimento em curva. E, inclusive, oferece módulos que simulam a movimentação de veículos terrestres. A gente precisava simular veículos aéreos, que são os drones que a gente usa nas nossas simulações. Para isso, a gente estendeu esse módulo de veículos terrestres e, basicamente, adicionou uma terceira dimensão nele, que seria a altitude. E, bom, isso nos ajudou, mas não atendeu a todos os nossos requisitos. O módulo de movimentação terrestre do INET implementa uma movimentação bem primitiva e, por extensão, como a gente seguiu ele como base, a nossa movimentação para veículos aéreos também é bem primitiva. Basicamente, é uma erística simples. A gente tem o ponto atual, a gente tem o ponto de destino e o veículo se move em linha reta, com velocidade constante, na direção desse destino. Isso não é muito parecido com o mundo real. Veículos reais, eles aceleram, eles desaceleram, eles precisam de um raio para fazer curva baseado na velocidade deles, eles são afetados pelo ambiente, etc. Basicamente, o INET não oferece um modelo físico para simulação de veículos. E, bom, a ideia do Mavis INET é suprir essa necessidade. Aí, a questão agora é como suprir ela, né? A gente poderia implementar nossos próprios modelos físicos e tal, mas a gente decidiu uma solução alternativa. Bom, antes de explicar essa solução, eu tenho que apresentar o ArduPilot. O ArduPilot, ele não é bem um software, ele é mais um ecossistema de softwares, são diversos programas, cujo foco é o controle de veículos autônomos. Ele oferece firmware para você controlar todo tipo de veículo, desde veículos terrestres, até aéreos, até aquáticos, até submarinos. E ele também oferece uma série de programas para auxiliar nesse processo. Programas de estação de controle, por exemplo, para enviar, para comandar esses veículos. Programas de controle de missão, para você criar missões para esses veículos seguirem e acompanhar a execução delas, etc. E, bom, só que um requisito para você utilizar o ArduPilot, esse grupo de softwares, é que você tem que ter hardware, no sentido mais clássico da palavra. Que a gente precisa de um veículo físico, rodas, asas, hélices, seja o que for que seu veículo use. E a gente precisa de controladoras, né? Para controlar esses componentes. Bom, isso não serviria para a gente, porque a gente está falando de simulação. Mas ainda bem que dentro do ambiente ArduPilot, a gente tem o software in the loop. Que é justamente o software que ele busca retirar esse requisito de hardware para você usar o ArduPilot. Ele faz isso simulando todos esses componentes que eu mencionei. E exatamente como um veículo real. Ele recebe as mesmas mensagens que um veículo real. E ele se comporta exatamente do mesmo jeito que um veículo real. E ele gera também as mesmas mensagens que um veículo real que o usuário do ArduPilot geraria. Então, quando eu mando um comando para um veículo ArduPilot. Por exemplo, vamos dizer que eu estou mandando um comando para um drone decolar. A mesma mensagem que eu uso para fazer esse drone real decolar, eu poderia mandar para um drone simulado no software in the loop. E ele decolaria também. Isso também inclui simulação física, como eu falei. Ele se comporta do mesmo jeito que um veículo real. Então, ele realmente iria decolar. E essa simulação física seria refletida nos dados de telemetria que esse veículo manda. A telemetria são basicamente mensagens sobre o status atual do veículo. Que o próprio veículo gera e manda para quem quiser ouvir, basicamente. E, bom, a gente vai aproveitar de todas essas características para implementar o Mavis Inet. Essa é a arquitetura do projeto. A gente chegou nessa arquitetura depois de várias iterações, né? Mas a ideia base é a seguinte. Vão ter diversos nós móveis na nossa simulação. Nós móveis do Inet mesmo. Cada um deles vai ter um módulo de mobilidade, que pode ser o módulo do Mavis Inet. Os módulos de mobilidade, cada um deles vai ser responsável por disparar uma instância do sítio com o veículo desejado. Além de disparar, ele vai ser responsável por se conectar com essa instância. E se comunicar com essa instância nas duas direções. Ou seja, ele é responsável por mandar comandos para essa instância e receber mensagens de telemetria dessa instância. O Mavis Inet em si, ele é esse módulo azul escrito módulo de mobilidade. Fazendo uma analogia, ele é como se fosse o cérebro da operação. Ele recebe o dado sensorial das instâncias do sítio. Da mesma forma que o nosso cérebro recebe o dado sensorial da nossa pele, dos nossos olhos, etc. E ele é responsável por tomar decisões sobre essas informações. Ele tem duas partes. Tem a implementação lógica, que é justamente essa parte responsável por tomar decisões. E ele tem uma fila de mensagens, que voltando para a analogia do cérebro, são basicamente os comandos que o cérebro manda para o nosso corpo atuar de alguma maneira. Essa fila de mensagens, ela é administrada pela implementação lógica. E ela não é uma fila simples de chegar uma mensagem, ela é mandada para o veículo quando for possível. Ela também, ela pode ser controlada realmente pela implementação lógica, de maneira a implementar comportamentos mais complicados. Por exemplo, se eu estou mandando um veículo decolar até 10 metros e depois ir para um ponto aleatório, antes de mandar ele ir para o ponto aleatório, eu tenho que esperar ele chegar aos 10 metros. A nossa fila de mensagens, ela permite que a mensagem de decolar seja mandada. E a fila vai ficar constantemente esperando, lendo os dados de telemetria recebidos do veículo, até o veículo atingir esses 10 metros. E posteriormente, depois de atingir os 10 metros, a mensagem de ir para o ponto aleatório vai ser mandada. Isso permite que a gente implemente comportamentos mais complicados. Bom. Seguindo em frente, eu quero entrar um pouco mais de detalhe sobre como um desenvolvedor deve implementar comportamentos no Mavocinet. Basicamente, a gente tem três fluxos que o desenvolvedor deve seguir para implementar o comportamento que ele deseja. O primeiro fluxo é o envio de parâmetros para a instância. Os parâmetros definem as características dos veículos e as características da simulação no geral. Características do veículo são como o peso, o tamanho, o tipo de veículo, a velocidade do veículo, etc. E os parâmetros da simulação são o que o sítio permite que você controle o ambiente a que o veículo está sujeito. Então, se você quiser sujeitar o veículo a vento, por exemplo, você pode setar esse parâmetro e o efeito desse vento na movimentação do veículo vai ser simulado. O segundo fluxo é o fluxo de envio de comando. Esse é o fluxo pelo qual o desenvolvedor vai agir sobre as instâncias do sítio. Uma coisa que eu não expliquei é que as mensagens que são trocadas entre a extrança e o Mnet, elas usam um protocolo chamado Mavlink. Esse protocolo também é usado por veículos reais que usam o ArduPilot. Ele é um protocolo de comunicação que é basicamente uma lista de mensagens, cada uma com a sua finalidade. Essas mensagens podem ser tanto comandos quanto mensagens de telemetria. E, bom, esse segundo fluxo envolve construir mensagens Mavlink, que são comandos, e enviá-las para o veículo fazer alguma coisa. O protocolo Mavlink é muito grande, então a gente oferece uma série de atalhos, entre aspas, para o desenvolvedor seguir se ele quiser enviar comandos comuns. Por exemplo, ligar o veículo, fazer o veículo decolar, fazer o veículo ir em um ponto aleatório, mudar o veículo de modo. Esses são alguns exemplos de ações que são muito comuns, que o desenvolvedor não precisa se preocupar em estudar o protocolo Mavlink para descobrir como são feitas, porque a gente já oferece atalhos para fazer essas ações para todo tipo de veículo. Bom, o terceiro fluxo, ele também é extremamente importante, ele é o fluxo que torna a simulação dinâmica, e ele é um fluxo reativo. Se a gente não tivesse esse fluxo, o nosso módulo estaria limitado a uma lista de operações que seria seguida em ordem. Mas quando a gente dá a capacidade da simulação do M-Net de reagir à situação atual do veículo, da instância do sítio, a gente confere dinamismo a esse modo. Esse vídeo que vocês estão vendo no fundo, por exemplo, são nove veículos, são três veículos terrestres, três drones e três aviões, voando e andando entre pontos aleatórios. Para implementar esse comportamento, a gente precisa desse terceiro fluxo. Por quê? Porque implementar esse comportamento envolve o seguinte, mandar o veículo para um ponto aleatório, esperar ele chegar nesse ponto aleatório, e depois enviar a mensagem para... depois sortear outro ponto aleatório e enviar o próximo comando. Então, a gente precisa estar observando a posição atual do veículo para determinar quando ele chegou no ponto de destino, para aí sim a gente fazer o sorteio do próximo ponto. Então, é isso que confere o dinamismo nos módulos. Seguindo um pouco, falando com alguns detalhes de implementação. O Mavicin.net em si, ele é uma biblioteca de componentes e ele também oferece um módulo base. Esse módulo base é o módulo que os desenvolvedores vão usar para conferir aos módulos de mobilidade deles essa característica física. Então, ele controla a conexão com o sitio, ele dispara a instância e ele dá esses atalhos para o desenvolvedor que eu mencionei agora há pouco. Mas, a gente também implementou alguns módulos prontos, que servem tanto para demonstrar as capacidades da biblioteca, quanto para servir de inspiração para possíveis desenvolvedores, quanto para servir como módulos prontos mesmo, caso algum usuário não queira tocar em código necessariamente, só queira usar um módulo pronto de mobilidade na própria simulação. Bom, os dois módulos que são oferecidos são um que oferece movimento entre pontos aleatórios, que é o que vocês viram no último slide, rodando no fundo, e outro que oferece movimentação seguindo pontos de um arquivo. Esse arquivo, inclusive, é o mesmo formato de arquivo que veículos reais lêem para gerar... são arquivos de missão, é uma missão de pontos, e veículos reais usam esse mesmo formato para definir essas missões. Bom, alguns desafios que a gente passou na implementação desse projeto. O primeiro desafio foram bases de código muito antigas, principalmente o MNET. O MNET, ele é mais velho que eu, por exemplo. Eu consigo achar menções dele desde os anos 90, não sei exatamente quando ele foi criado. Então, como a gente sabe, né, software gera um certo acúmulo com o tempo, que torna essas bases mais difíceis de serem utilizadas. Elas são bases que são utilizadas até hoje, são atualizadas até hoje, inclusive. Acabou de lançar uma versão nova do MNET, por exemplo. E elas também são amplamente utilizadas. Mas esse acúmulo com o tempo adiciona uma certa complexidade no seu uso. O segundo desafio é documentação pobre. E isso... o pior culpado disso é o... é o Mavlink, que é o protocolo de mensagens que eu mencionei anteriormente. Esse protocolo é composto por centenas de mensagens, cada uma com a sua finalidade. E é muito difícil você achar a mensagem que você precisa para uma situação certa. Tem várias mensagens com definições parecidas, sendo que só uma delas funciona, por exemplo. E outro ponto de complicação é que cada veículo responde as mensagens de um jeito diferente, mesmo quando eles talvez não deveriam. Porque, por exemplo, mandar um drone, mandar um avião decolar, parecem ações semelhantes. Só que quando você vai realmente buscar as mensagens de Mavlink que são usadas, são mensagens completamente diferentes. E a documentação não indica isso com muita clareza. E, bom, o terceiro desafio é manter a sincronia na simulação. O sítio, ele por padrão, roda em tempo real. Ou seja, um segundo simulado é um segundo do mundo real, né? O OMNet não. Só que, como a gente está falando de dois simuladores rodando com relógios independentes, para essa conexão ser válida, a gente precisa manter os dois simuladores sincronizados. O método que a gente achou para fazer isso é um módulo do Inet, chamado Real-Time Scheduler. O Real-Time Scheduler, a responsabilidade dele é deixar a simulação do OMNet em tempo real. E isso serviu para o nosso caso. Realmente, ele mantém a simulação em tempo real, e a gente consegue, então, garantir essa sincronia entre os dois simuladores. Porém, o OMNet, ele é conhecido por não ser um simulador muito performático. Quando você vai adicionando complexidade na simulação, mais nós de rede, mais complexidade no stack de rede, etc., as simulações tendem a ficar um pouco mais lentas. E o que acontece, quando a gente está usando o Real-Time Scheduler, e a simulação começa a ficar lenta, um comportamento que a gente observou é que erros começam a disparar de fontes completamente misteriosas, e, bom, não são erros tratáveis, são erros bem no core do OMNet. Então, esse Real-Time Scheduler, ele realmente não consegue lidar bem com simulações pesadas. A solução, entre aspas, que a gente oferece para isso é a... a gente tornou opcional o uso do Real-Time Scheduler. Então, se o programador não quiser usar, ele pode tirar ele. Ainda dá para manter a simulação do Inet mais ou menos em tempo real, mas perde essa garantia de sincronia, né? Não é numa ordem de grandeza tão grande. Na ordem de grandeza, assim, de décimos, de centésimos de segundo, só que pode ser um problema para alguns, e, enfim, perde a garantia, né, que eles vão estar sincronizados. Alguns próximos passos, o primeiro é a inclusão de veículos físicos na simulação do OMNet. Como eu falei anteriormente, para todos os fins, o SITIL é um veículo físico, né, só que ele está sendo ali simulado. Então, não é um passo tão grande quanto parece incluir veículos físicos nessa simulação do OMNet, quer dizer, conectar veículos físicos, né, os módulos de mobilidade do OMNet, e integrar eles ali na simulação. Outro passo interessante seria a implementação de um scheduler próprio, que seria responsável por manter a sincronia, né, entre esses dois módulos. Hoje, o SITIL, ele é capaz de rodar em velocidades diferentes. Hoje, a gente só tenta rodar as duas simulações em real time, mas seria interessante implementar um scheduler que conseguisse acelerar e desacelerar a simulação do SITIL, de maneira a manter, né, as duas simulações sincronizadas. Isso permitiria, inclusive, que a gente acelerasse a simulação do OMNet, que é uma coisa que a gente não consegue fazer hoje. Bom, concluindo, né, o material, o que foi implementado foi uma conexão entre simuladores SITIL e OMNet disponibilizado na forma de uma biblioteca de componentes extensível, que serve tanto para usuários que só querem um módulo pronto, quanto para desenvolvedores que querem seguir no caminho desse módulo. Bom, a biblioteca está disponível ali nesse repositório do GitHub, assim como a documentação dela. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado.